Não, mas manda o mesmo assim. Você deve me impedir de todos os números. Eu prometo. Quatro dias após sua chegada, meu eu mais jovem vai roubar um pedaço de estrela amando em um cientista chamado Ray Palmer. Se impedir este rombo, nunca poderei construir minha área. Ray Palmer, tá certo. O que vai acontecer com você? Redenção se tiver sorte. Não se preocupe comigo. Volte para os seus amigos. Faça o que faz melhor. O que nasceu para fazer. Salve o mundo. Não ouvi. Mais alto. Tá rico. Eu não te ouvi direito. Ele já era. Põe esse carro no chão. Pronto, madame. Mandei bem. Não, quando tem um lobo no time, quem precisa do Superman? Não, você morreu. Superman. Você está vivo. Eu não acredito. Eu estou bem. E feliz por estar em casa. Flash? Caiu alguma coisa no meu olho. É, são lágrimas. Tudo bem, amigo. Todos nós nos sentimos assim também. Superman. Como pode estar? Vivo? O homem brinquedo me mandou para o futuro. Depois eu e Wanda o Savage lutamos contra baratas gigantes. E... Eu conto depois. Adorei a barba. Vai deixar? Mas nem pensar. Você fez muita falta, amigo. A todos nós. É sua aparência. A sua morte mexeu com ele tanto quanto mexeu com todos nós. Jura? Não. Para começar, nem acreditei que estava morto. Vindo do Batman, isso é um elogio. Mas não é ótimo. O time todo reunido de novo. Nós oito. Você não sabe contar. Dá o fora. Quê? Você não serve para a Liga da Justiça, lobo. Vai caçar seus foragidos. Aliás, pouco me importa. É só você dar o fora. É assim que me agradecem, né? Bando de traíra. Quando os amarelões precisarem de ajuda, não percam tempo me chamando. Não chamamos você nem dessa vez. Acho que vai querer tomar um banho e vestir uma roupa limpa. Ainda não. Temos muito o que fazer. Vamos, eu explico no caminho. Obrigado, meu amigo. Ainda não. Ainda não. Então, não disse.